Música Oi gente, tudo bom com vocês? Começa dando like nesse vídeo Não esquece, vocês esquecem Quando eu não peço, então deixa o like, deixa o seu comentário Aí embaixo também, beleza? Comentando o que vocês acharam Disso aqui, fala sério Fala Sério, gente, que coisa mais linda Falei que ia mostrar no stories, e eu realmente Mostrei, mas não ia deixar De mostrar pra vocês aqui do YouTube também Não é mesmo? Estou aqui pra mostrar pra vocês Só que eu vou ficar segurando pra não Aparecer o endereço, né gente? Olha aqui que legal, desse lado Então tem as informações, aí eu só fiz sete anos E deste é um poazinho Brilhante, ele tem um glitter, gente É a coisa mais linda esse papel E ficou de tapar olhinho assim Que vai dentro da caixinha junto com o pijama Pra ser o convitinho da festa Estou De noite do outro dia Tá? Que eu tô conseguindo gravar Pra vocês, que a gente conseguiu Pra fazer os chifres E vamos mostrar a equipe Minions de hoje Gente, essa é Camila Olá Figura nova nos vlogs Tá parecendo uma galera, né? Nos vlogs E estamos aqui Ai, o Benjamin tá fazendo uma zona ali Estamos aqui fazendo chifres E olha só que alegria Consegui... Olha a produção de chifres aqui, gente Olha isso Estamos na super produção Ó, Cris tá montando Nos moldes Vai dar errado no vídeo Só porque você resolveu gravar Só porque você resolveu gravar Não, mas ela sai bonitinha Arrasou Então, Cris tá fazendo assim Aqui no molde Então, tá Aqui, ó Taca a leamaizena Aí a gente tá usando essa pronta Branca Gente, é muito bom mexer nisso aqui Parece massinha, sério E eu paguei acho que 13 reais Não foi caro E olha como rende Rende muito Olha lá Vai dar pra fazer bastante cor Vai dar pra fazer muito Mais de 20, pronto Aí eu comprei esse daqui também Pra fazer uns S Gente, pessoal Tá parando Aí vem pra produção aqui, ó Ela corta a rebarbinha Como ela é bem perfeccionista Bem chata Bem chata Tá ficando lindo E depois de tudo a gente vai pintar Só que são 60 chifres Então são 120 orelhas E as orelhas a gente não tem os moldes Camila manja dessas coisas A gente vai sair daqui tipo 5 horas 5 horas da manhã não vai aguentar ver a orelha mais na frente Mas eu vou mostrando pra vocês Gente, tava um silêncio, sabe? Tão bom Olha isso Tava um silêncio A gente tava conseguindo fazer os chifres Aí Eu vi, filho Eu vi Eu vi, meu amor Eu vi E agora? Eu vou cozinhar Gente, ele tirou todas as panelas Do paneleiro Todas Bom Deixa que ele fique quietinho Pra gente continuar fazendo É meu É, tá bom Agora pra fazer a orelha O Cris teve a ideia magnífica De fazer tipo o mesmo tamanho com a bolinha Aí fazer a coxinha Aí eu venho com esse tamanho de bolinha aqui Passo no meio Aperto no meio E formo a orelhinha Olha que arraso, gente O que você tá fazendo aí, amiga? A gente tá fazendo aqui as tampinhas Pros pirulitos De chocolate E aí vamos colocar o S De as orelhas Por cima Bem fofinho O topinho dos pirulitos Bonitinho Vai pintar E você, migas? Tá no Whats? Olha aqui 120 orelhas Orelhas De unicórnio A gente vai editar essas orelhas ainda, né, miga? Uhum Pintar, né? Pra deixar bem bonitinhas Mas que bonitinho, né? Tá ficando Tá ficando uma graça Aí pra vocês verem a mesa Não tá nem um pouco bagunçada Vamos, minha gente Vamos, vamos, vamos Minha gente Look de hoje Todo branco Sapatilha laranja Pra dar uma corzinha E vamos Mas a minha sogra Buscar os docinhos E ela arrasou demais Demais Tipo, além de muito saborosos Os docinhos da minha sogra Ficou muito lindo Eu vou mostrar pra vocês Olha esse castelo Tem que tirar essas beiradinhas ainda, né? As rebarbinhas Mas olha isso, gente Que coisa mais linda Vou dar uma pintadinha também Pra dar uma cor Tudo feito em chocolate branco E atrás é assim, ó Isso aqui é muito gostoso Os crisolvos da Páscoa Óleo de estrela Fala sério Eu tô morrendo, gente Aqui tudo já secou Olha Só falta pintar As orelhas Os chifrinhos As rosas Ai, meu Deus Que emoção Que coisa mais linda Uma lista pro caralho É lista É muita É lista Que lindo, Cris Tá arrasando Estamos aqui Hoje só Cris Que veio E, ó Começando a pintar Os castelinhos Esse aqui já foi pintado E os cupcakes, gente Olha que coisa mais linda Vamos agora colocar os chifres Encaixar os chifrinhos Aí no chantilly Muito bom Tá ótimo Você viu o que eu tentei fazer? Tá perfeito O que eu vou Essa aqui é transparente Uma rosinha E essa aqui tem o olhinho já Aí Aí gente Eu vou fazer assim A gente coloca Uma na outra E fica desse jeito Aí a gente primeiro Enche a de dentro Parabéns Não, eu não vou gostar de ser isso Ah, sei, eu valhava Tutoriador Olá meninas, tudo bom? Olá meninas, tudo bom? O meu tutorial de hoje Não sei A gente já bexiga De forma certa Enfim Fez a mesma coisa Estourou Porque tinha que estourar mesmo Porque eu não fiz nada de errado Olha, essa aqui Tá toda engrovinhada Aí eu vou dar um nó Aí eu vou dar um nó De dentro E aí a gente Joga lá dentro E começa a encher A de fora Mas eu achava Mas eu achava que a rosinha Ela ficava presa junto No biquinho aqui, sabe? Então Ela não fica Será que tem como fazer? De poder Deixar o biquinho Oxe Oxe Olha lá que bonitinho que fica as duas duas Ficou um amor, né? Muito fofinho Eu amei Então será assim, gente Os bichinhos da festa Vocês vão acompanhar depois Gente, olha que lindo Tudo pintado e pronto Arrasamos, Cris Arrasamos Tá na geladeira Os cupcakes Gente, por causa do marshmallow Tenho medo de deixar muito tempo fora Então estão gelando aí Eu vou Vocês vão acompanhando Mas eu já vou soltar esse vlog Pra também não ficar tipo Muita coisa acumulada Pro outro vlog Cris Tchau, gente Cris pintou Me ajudou a pintar Arrasamos Arrasamos muito, aliás Muito mesmo Podem nos contratar, tá? A gente tá aceitando encomenda A gente tá aceitando encomenda A gente pode reformar bar A gente pode fazer faxina Decorar festa Decorar festa Cuidar criança Cuidar criança Organizar tudo A gente faz de tudo, gente A gente é vombril Pode chamar Né, Cris? É isso Eu vou deixando vocês por aqui então Porque esse vlog já deve estar um pouco compridinho Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau